Olá, olá, meus caros e minhas caras, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu vídeo e ao meu canal. Eu sou o Sissi, trazendo mais vídeo pra vocês, pessoal. Trazendo aqui o vídeo com a Eriza, penúltima skin do passe de batalha. É, a penúltima, que é a última, é o Doutor Estranho. Ainda tenho que postar o vídeo com o Gatuno, que eu ainda não fiz, mas... Eu vou fazer, eu não sei se vai sair como o Fortnite zoeira, porque eu tô atrasado, mas... Só let's go, né? Chega de enrolação, já vamos pegar tudo aqui. Eu, no momento em que eu gravei a Eriza, eu não tinha nada disso daqui, só tinha esse estilo, se eu não me engano. Ou não, eu acho que tinha esse estilo sim. Mas daí a Eriza, cara, essa skin é muito legal, mano, eu adorei demais. Você vem colocar, você pode escolher com capa ou sem capa aqui. A mesma coisa com os outros estilos, tem esse estilo e com capa. Tem ela nesse estilo aqui, e sem capa e com capa agora, que eu acho que é um bem bonito. O estilo prata, né, aqui, muito legal também. Cara, realmente os estilos com capa é bem melhor, eu acho. Capa não é aquela coisa que atrapalha, sabe? Mas tem aquele tempestivo e com a capa aqui. E o amarelão aqui, o douradão, level quase 200 aí, pra pegar ela aqui. E aí também você pode colocar ela com capacete, eu não sei se isso significa ela ser uma dos sete, mas tá aí tudo relacionada a gato, né, tipo, afiada, bigode, esmalhada e miaus, cara. Mas tipo, você pode, mano, montar qualquer coisa aqui, tá ligado? Tipo, é muita... caraca! A bachiladela também, que muda de cor aqui. O que me surpreendeu mesmo, é que eu não esperava achando que é uma picareta dupla, mas vocês vão ver na partida de como que é a picareta. Cara, essas picaretas aqui, ficou muito irada. É a primeira picareta dupla que eu gostei. Nesse estilo também, que... caraca, eu não tinha visto esses estilos. Primeira vez que eu tô vendo com vocês e olha isso, mano. Caraca, tem uma queda de FPS monstruosa. O que eu queria ver mesmo aqui é o círculo de adagas da Asa Delta dela, que é muito irada, eu só achei meio esquisito, vai, do jeito que a gente cai. Pra mim, ela poderia ficar girando, sabe? As adagas com a mão e ficar trocando de mão e tal, seria mais legal. Também tem esse, que eu acho que é o mais bonito, é um dos mais bonitos, que é a mistura de amarelo com azul mais claro. E aí, esse daqui eu acho que é o mais bonito, que é totalmente azul, assim, mais da hora. Essa daqui é a queda livre, que também tem estilos. Não é uma queda livre ruim, tá? Eu não gosto de nenhuma queda livre, a não ser aquela lá, do que eu sempre uso. E não é ruim, cara. Parece que isso daqui atrapalha, não sei, tipo... Não, não atrapalha muito, não. O alopamento é relacionado a... Tem uma patinha ali, é tudo relacionado a gato, e é o segundo estilo dela com o capacete ainda. Eu me lembro de ter jogado sem capacete. E tem a dança dela que não é embutida, qualquer um pode fazer. É a dança da adaga, essa daqui. Sim, literalmente, qualquer um pode fazer essa dança aí. Se vocês gostam, lembrando de dar like, se inscrevendo quando eu não ativo assim, pra não perder nenhuma notificação. E bora lá pra partida. Olha que queda livre irada, velho. Olha isso. Vamos ver a picareta que eu sempre quis ver. A picareta não. Não. Ok, eu sempre quis ver essa asa delta. Não é o que eu esperava, mas tudo bem. Eu achei que ela ia ficar girando, né, com a espada, um lugar pro outro. Mas até que essa... Olha que da hora. Olha, eu usaria muito essa picareta. Caraca, eu tô confundindo a picareta com a asa delta. Parabéns. Olha o jeito esquisito dela correr. Não sei se a skin corre assim, de acordo com a picareta, ou é a picareta que tá mudando ela, mas... Ai. Nossa. Deixa eu ver quando eu puxo. Ó. Dá uma giradinha. Eita, o cientista que fica aqui. E aí, meu querido? Tranquilo. Só sei que... Ó, quando a gente gira. Ó. Top. Eita. Que? Que isso? Que da hora. Ó. Caraca. Meu. Eu não tava imaginando isso. Da hora. Mano, que... Que picareta é essa, mano? Muito da hora. Olha. Eu não imaginava que seria... Pra mim seria uma picareta, tipo... Uma picareta dupla, normal, ou... Pera, eu confundi. Ai. Beleza. Foi, mano. Nossa, velho. É que era um bot, mas... Tudo bem. Vamos fazer a dancinha dela aqui. Ah, já tá de começo aqui, ó. Nice. Mais uma vitória pra conta, meu querido. Ainda com coroa. Let's go, mano. Ó. Vamos mandar essa daqui, ó. É isso. Galera, espero que vocês tenham gostado. Lembra de dar like, se inscrever, quando eu me ativo assim, pra não perder nenhuma notificação. Eu fiz pouca kill mesmo. Eu fiz três kills. Pelo fato de que, tipo... Eu não caí num lugar afastado. E no finalzinho, os cara começou a se matar. E aí eu falei... Não, eu tenho que matar todo mundo aqui, geral. Gente, por favor. Esse total de vitórias com coroadas, tá? Eu sou ruim mesmo. Só três, mas... Por favor. Não me zoa, não, cara. Por favor. Espero que vocês tenham gostado. Lembra de dar like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. Nos vemos em um outro vídeo. Valeu e fui! Valeu e fui!